Pega o rebote Elias, marcação do Lucas Lima, Elias, lindo lance, deixou no chão o Lucas Lima, cruzamento lá pra área, bola na segunda trave, Felipe pra trás, vem Emerson, salva David Brás. Olha aí o lance do Elias com o Lucas Lima, passou lotado o Lucas Lima, quando tentou ser equilibrado, é uma patinada, grande lance do Elias.